E um homem foi preso em flagrante, acusado de matar a facadas, o dono de uma pizzaria na Grande São Paulo. Segundo a polícia, ele cometeu o crime para não pagar uma dívida de R$ 150,00 que tinha com a vítima. O servente de pedreiro Roberto Duarte Pires, de 35 anos, foi preso em flagrante, escondido a poucos metros da casa da vítima, em Mauá, região metropolitana de São Paulo. Ele confessou ter esfaqueado o comerciante Carlos Alberto de Almeida, de 33 anos, após uma discussão. Ele saiu andando como se nada estivesse acontecendo, subiu a viela, a menina batendo nele, falando Por que você fez isso? O que foi que você fez? Você é louco? E ele andando normal, como se nada estivesse acontecendo, numa maior frieza. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, ao lado da pizzaria da vítima. Os dois eram amigos. Roberto costumava comprar pizza e bebidas no local. Ele também morava de aluguel em uma das casas que era de propriedade do pai do comerciante. Mas, de acordo com moradores da região, Roberto era um mal pagador. O desentendimento entre os dois começou quando o comerciante decidiu cobrar uma dívida antiga de R$ 150,00 de Roberto. Como não houve acordo, Carlos Alberto veio até aqui, a caixinha de fornecimento de luz, e cortou a fiação. Quando o ajudante de pedreiro chegou, decidiu matar o vizinho. Carlos Alberto levou duas facadas do peito. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Eu tenho umas meninas que trabalham na enfermagem aqui, já tem muitos anos, elas vieram. Aí falou, a pulsação dele está muito fraca. Se chegar uma ambulância, talvez ainda consiga reanimar ele de novo. Aí a ambulância em seguida já chegou. Nós colocamos ele na máquina, colocamos na ambulância, tentamos salvar, mas não deu. A esposa dele, que está grávida de seis meses, entrou em estado de choque e teve que receber atendimento médico. Ela permanece internada, mas não corre risco de perder o bebê. O corpo de Carlos Alberto será velado no cemitério municipal da cidade e o enterro deve acontecer neste domingo.